o cara como é que vai ser nossa 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 o que nosso posicionamento a gente vai poder se relacionar com funcionários ou não mas para eu passar para rapaziada não é nem eu não tá ligado não é você não né não é eu não é eu teoricamente não porque eu disse que você vai viajar olha deixa eu deixar o papo aqui e provavelmente eu vou puxar mais uma pessoa para ajudar a gente viu hum certo